Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros da Brasil, essa de 18ª, chegou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e tá ficando embolado o campeonato. Né meu amigo Márcio Coelho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde William, boa tarde ao amigo internauta, tá ficando apertado, completando já essa reta final de primeiro turno e a briga tá acirrada pelos primeiros lugares da tabela, acho que o campeonato brasileiro mais disputado nos últimos anos, geralmente já tem algum time que já tá bem disparado na frente, agora esse já tá embolado, então acho que teremos emoções até as últimas rodadas. Hoje não teremos a presença do Luiz Boraschi, que ele está posando pra uma revista, a gente não pode falar o nome aqui, que é até propaganda, ele tá posando, mostrando seus dotes, o cara super especial, além de escalar super bem, também agora tá mostrando a sua beleza em outros lugares. O lado modelo dele, né? O lado modelo dele. Que bacana. Parabéns Luiz Boraschi. Parabéns ele. E falar em parabéns faz 5 ou 6 rodadas, Márcio, que ele tá com a pontuação acima de 100, cara. Cara, eu acho que ele deve tá com algum contato lá com o Cartola, é impossível, né? Com certeza. Não sei, ele deve tá com algum contato interno lá com os jogadores, vou perguntar pra ele certinho porque tá estranho isso dele. Tá certo, hoje eu, William Turter, meu amigo Márcio Coelho, vamos ajudar a você a escalar o time, o seu time aí do Cartola. Você que participa das ligas, você que gosta de fazer pontuação alta, se liga nas nossas dicas que são especiais pra você. Lembrando que você que tá ao vivo aí pode compartilhar, pode marcar seu amigo e pode dar sua crítica, opinião, dúvida, sua sugestão. Lembrando que chegamos à 18ª rodada, né, Marcelo? Isso, exatamente. E 18ª, eu relei aqui no meu microfone, tudo ao vivo. E a 18ª já está próxima da metade do campeonato. Então você que tá aqui na nossa liga, é o seguinte, você vai poder ganhar um troféu logo no final do primeiro turno, né, Marcelo? A rodada vai, só tem mais duas, né, é isso? Isso. Duas ou três? Na 18ª? 19ª, né? 19ª, só mais uma. Então mais duas, essa é a próxima. Essa é a próxima, então, o Hagatang Insano aqui, ó, é o time que tá com 1.398 pontos em primeiro lugar. Ainda dá pra disputar com a segunda colocação, que é o Lucas com 1.369 e... O Dancinha de Rata FC, tá em terceiro lugar. Acredito eu que o Hagatang Insano e o Lucas aí podem ser um dos ganhadores desse troféu. E se você quer participar, manda o e-mail, radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Manda o nome do seu time e fala aí, eu quero participar da liga, certo, ô meu Marcelo? Isso aí. O que temos aí no final de semana, a rodada começa no sabadão, sabadão no horário maluco. Era domingo às 11, agora passou para o sábado às 11 horas, mercado fechando às 9 da manhã no sábado, tá deixando, fazendo muita gente esquecer de escalar. Eu vou tirar meu óculos. O pessoal gostava de deixar para escalar ali no sábado por volta de uma hora, meio de pouco, quando assistia já os programas esportivos, porque ali já tinha mais ou menos uma base do que os times, como os times iriam entrar em campo. Agora com o mercado fechando no sábado às 9 da manhã, então tá tendo que correr um pouquinho antes aí para não deixar de escalar, né? Muita gente escalava no sábado. Ah, eu particularmente dava aquela última revisada no sábado, né? Olha aí, gente, então, sabadão temos Corinthians e Ceará. Vou falar das rodadas de sábado. Vasco e Bahia, Fortaleza e Fluminense, o Havaí e o Flamengo, e também Inter e São Paulo. Tem mais, tem Goiás e Palmeiras. Mais da metade da rodada vai ser no sábado, feriadão. É 7, né? 7 de setembro. Será que o Luiz Boraschi sabe o que é o 7 de setembro? Olha, eu acho que, como ele é um cara que puxa lá no fundo do baú, né? Culto, ele deve saber sempre o que é. Tá certo. Você tá acompanhando aí na tela os confrontos. Marcel, o que você acha que é uma boa para o sabadão aí arriscar os clubes que jogam em casa? Lembrando, Márcio, que tá ficando mais fácil escalar devido a Copa do Brasil tá chegando a sua final, a Libertadores também, os times brasileiros alguns saindo, alguns não. E os técnicos colocando os jogadores titulares para jogar. Por esse fato fica mais fácil. Agora, pelo fato dos confrontos aqui, não tá uma rodadinha fácil de escalar não, né? Eu tava conversando com o Josué aqui antes, né? Ficou uma rodadinha meio... Com uns confrontos meio parecidos, né? Nada muito... Assim, a não ser o Flamengo, que a gente sabe que é o líder do campeonato e vai enfrentar o Havaí. Porém, o Havaí joga em casa e vem uma vitória sobre o Fluminense fora de casa. A primeira vitória do Havaí foi uma vitória importante para o time. Para fazer o time dar aquela respirada. Que ainda não sai da zona de rebaixamento. Foi um alívio, né? É, mas querendo ou não, vencer, ainda mais vencer um time igual o Fluminense fora de casa, dá uma moral. Não quero dizer que isso seja o suficiente para vencer o líder do campeonato, que é o Flamengo. Mas já dá uma motivação. Então, dentre esses confrontos, acredito que a maioria das pessoas vão diretamente ao Flamengo. A gente pode observar que tem ali Pablo Mari, tem o Everton Ribeiro e também o Gabigol como os mais escalados. Já que o Rascaeta, se não tiver ganhado, não joga. É, ele não tá como provável. Não tá como provável. Então, o Flamengo, sem dúvida, vai ser o time com maior número de escalação. Seguido, provavelmente, aqui por Corinthians, que também joga em casa diante do Ceará. Sim. O Corinthians também vem de vitória. Então, acredito que sejam os dois jogos aí. Inter e São Paulo é um jogo bem parecido. As situações aí bem parecidas. Então, não sei se vale a pena arriscar o jogador dos dois times. Mas acredito que Flamengo e Corinthians serão os jogadores mais escalados. Duas análises em cima de que o Marcio tá comentando. É que o Flamengo teve um jogo muito fácil. Eu não lembro contra quem. Todo mundo apostou no Flamengo. Ele foi lá e perdeu. Isso. Eu não lembro contra quem foi. E você falando do Corinthians. O Corinthians, depois da parada, da famosa parada da Copa América, não perdeu nenhum jogo ainda. Você sabia? Sabia. Tanto na Libertadores, tanto na Copa... Sul-Americana. O Corinthians saiu da Copa do Brasil e saiu da Libertadores e não disputou. Na Sul-Americana. O Corinthians, ele empatou, ganhou na Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro só empatou e ganhou. Depois da Copa América. Então, lembrando que também depois da Copa América teve a contratação do zagueiro Gil. Sim. Que parece que deu até um up no Manuel. Você percebeu como o Manuel tá jogando bola? A dupla tá bem entrosada, né? A gente achava que ia demorar um pouco, né? Pra acontecer esse entrosamento. Não foi o que aconteceu. O Corinthians vem subindo, terceiro lugar no campeonato. Não é à toa, né? Com certeza. Olha aqui o meu amigo DJ Lucas Zanqueta. Tá lá na Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Meu amigo, grande abraço. Lucas Zanqueta acompanhando nossa live aqui. Pode compartilhar. Você que tá assistindo agora aí, pode convidar os seus amigos e falar assim, ó. Se liga na escalação desses caras que eles são férias, hein? É. A gente tá se dando bem ultimamente aqui. Então você acha, Marcião, que o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians é a melhor indicação pra esse sabadão? Tanto é que o pessoal vai partir mais pra esse lado, né? Se você quiser, de repente, um algo diferente. De repente, Fortaleza e Fluminense. O jogo também de disputa pela parte de baixo da tabela. Apesar do Fortaleza estar um pouco melhor colocado. O Fortaleza vai jogar em casa. Apesar que com a chegada do Zé Ricardo, o Fortaleza também deu uma mudada no seu jeito de jogar. Certo. Teve empate com o Santos. O time mudou um pouco a postura de jogo. E começou a subir na tabela. Hoje tá ali na parte, diríamos, intermediária. E vai ser um jogo difícil pro Fluminense. O Fluminense tá precisando reagir. Tá na zona de rebaixamento. E vem de derrota pro Lanterna do campeonato. Então pode ser uma boa opção também o Fortaleza. Pra você ver como, às vezes, o favorito não ganha. Foi o que aconteceu ontem com o Grêmio. Com o Grêmio. Que jogão de bola, hein? Foi muito bom. E o Kleneman foi... Deu uma entrada... Eu falo errado. O Kleneman. O Kleneman. O Kleneman, ele foi totalmente... Infeliz no lance. Infeliz no lance. Desnecessário a entrada daquela. E o Atlético jogou muito bem. Realmente, o Atlético tem essa força de jogar... Me surpreendeu, cara. Dentro da Arena da Baixada. No famoso campo sintético. Eu gosto de falar Kleneman e Gregori. Gregori, é verdade. Luiz Borássio estivesse aqui, já ia estar corrigindo, né? É, o homem do plural, né? O homem do plural. E, sem dúvida, jogar lá dentro da Arena da Baixada... Sempre é difícil. O Grêmio sentiu isso ontem, né? Com certeza. E as cobranças de pênalti foram muito bem executadas. Apesar do PP ter perdido aquela última cobrança... Os times, até essa rodada, tinham convertido todos. Ficou 5x4, porque é difícil ver nas penalidades hoje, né? Eu andei lendo uma análise do meu amigo Edivan, jornalista, sobre o Renato Gaúcho. É muito bem escrita também. Quem quiser, depois a gente cola aqui e manda a análise falando do Renato Gaúcho, da arrogância dele. Que foi bem merecida essa derrota. Ele estava um pouco de saldo alto, né? Verdade. O Grêmio está na Libertadores, está lá na frente. Só que estava na competição importante, que era a Copa do Brasil. Então, antes de você levantar um troféu, antes de você tornar campeão, você tem que baixar a bola, né? Com certeza. Tem um time bom, o Grêmio? Tem, sim. Mas, em alguns jogos, acaba pecando. Então, não é o tal imortal que dizem, né? Conforme dizem. Foi com o Atlético que a gente viu na postagem do Atlético. O Atlético não é imortal, mas ele é um time competitivo nas últimas semanas. E o Thiago Nunes vem fazendo um excelente trabalho e deve ser, sim, exaltado o trabalho dele na frente do Atlético Paranaense. Eu confesso para você, telespectador, que eu gostaria muito de ver uma final entre o Inter e o Grêmio, hein? Claro, sem dúvida. Como foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Seria sensacional. Mas, vamos deixar a Copa do Brasil de lado, o Libertadores. Vamos deixar para os times que ainda estão lá. E aqui é Cartola. Marcião, domingo tem Cruzeiro e Grêmio. Olha aí, hein? Ah, já vão se enfrentar? Cruzeiro e Grêmio. Ah, não. O Grêmio jogou contra o... Atlético. O Atlético. Cruzeiro e Grêmio é a cabeça em bola, né? Cruzeiro com o Inter. O Santos e o Atlético Paranaense. O Botafogo e o Atlético Mineiro. E também o CSA e a Chape. Não tem rodada na segunda-feira, né, Marcião? Confronta e briga pelas últimas posições, né? O CSA e Chape conhece. Lá no Rei Pelé. Também é um jogo meio difícil de você opinar. Porque a Chape conhece tem um bom time, né? Alguns jogadores importantes ali, né? Como o Everaldo, que venceu no destaque. Na minha opinião, dificilmente fica depois desse campeonato brasileiro na Chape conhece. Isso. O Santos e o Atlético é um bom jogo também. Um jogo das grandes equipes. O Atlético ali na nona posição. Confesso pra você que no domingo tá bem igual as partidas, hein, Turta? Bem igual, né? O Botafogo e o Atlético Mineiro também vai ser um bom jogo. Eu confesso pra você que não tá fácil. Não tá fácil. Seu amigo aqui, ó, mandou um abraço. Aí, Márcio, KSPG Liga. Ligado aí. André Ricardo Guindo. Ah, o André. Ele joga também? Joga cartola. Manja ou é meia boca? Manja, conhece. Conhece, Paulo Luiz. Abraço pro André. Obrigado pela audiência. Márcio, vamos fazer o seguinte. Então, hoje só estamos nós aqui. E vamos pedir sua ajuda. Você que tá assistindo aí, pode ajudar a gente a escalar. Se for de bom senso, vamos estar escalando aí o seu jogador, a sua indicação. Só não pode escalar o Didira, né? Sem Didira, sem Apodi. Não vem com o jogador meia boca, não. Que o campeonato chegou no meio, né? Chegamos na metade do campeonato. E agora, William Turtera e Márcio Coelho prometem aqui. Só de 100 pontos pra cima esse time vai fazer. Primeiro turno a gente só tava estudando como que é a competição. Agora, segundo turno pra frente. É só paulera. Só de 100 pontos pra cima. Vamos lá, Marcião. O que que você indica? Vamos fazer o seguinte. A gente começa a dar duas indicações, porque hoje o Luiz não tá aqui. A gente fala, ó. Só que aí a gente coloca um no nosso time e fala que também pode ir com outro jogador. Sim. Que nem agora. Se tiver uma segunda opção. Isso, que nem agora você tem um goleiro aí que é o... Exato. O Douglas Friedrich. Douglas do Bahia. Goleiro de melhor média do Cartola. Melhor média do Cartola. Do Cartola. 8,33 a média dele. Ele é um goleiro que costuma. Porque quando costuma ir bem no jogo, ele vai muito bem, né? E vai jogar contra o Vasco. Vai jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro. Uma probabilidade grande de trabalhar, né? Sim. O Vasco tem um time... Tá melhorando o seu time. Então eu acredito que vai ser um grande jogo. Pode ser um jogo de empate 0x0 e que o Douglas vai fechar o gol. Legal. Uma boa indicação. Já pode colocar ele no time. Eu coloquei no meu time aqui, ainda não sei se eu vou deixar, o Volpe. Goleiro de São Paulo. É uma boa opção. O Volpe também tem uma boa média, né? E vai enfrentar o Inter, né? Isso. Vai lá no Sul e enfrenta o Inter. É uma boa também. Mas aqui, ó. Nosso goleiro, o Douglas do Bahia, já é o primeiro escalado pelo Márcio. Eu indico o lateral. Felipe Luiz, do Flamengo. Esse garoto cabeludinho aí, ó. Que vai ser escalado agora pelo meu amigo Josué. Jogador de seleção brasileira, né? Jogador bom, né? Jogador que... O Flamengo... Ele é meio duro. Eu acho ele meio duro, às vezes. Sim, mas eu acho que pro esquema tático do Flamengo ali, do Jorge Jesus, ele é indispensável, né? O jeito dele, o estilo dele jogar, pra ele não ser um lateral habilidoso, um lateral goleador, mas ele técnicamente, taticamente, ele funciona muito bem. Marcel, você acha que a Libertadores aí, quem que pode disputar a final? Olha, eu vejo uma boa possibilidade do Flamengo chegar a essa decisão. Acho que o Flamengo encontrou um bom treinador, encontrou um jeito de jogar. Tem o Gabriel numa excelente fase. O Gabriel fazendo gol de todo quanto é jeito. Analisando o Grêmio e o Flamengo, o Flamengo é superior ao elenco. O Grêmio tem a camisa, o Grêmio tem aí o seu histórico, né? São três semifinais seguidas de Libertadores. Então, tem a história. Mas hoje, se for o momento que contar, o Flamengo tá mais preparado pra chegar na final. Apesar de eu achar que os times argentinos ainda estão um pouquinho acima. É difícil demais jogar contra os times argentinos, né? Tanto que temos Bulk e River do outro lado. Então, qualquer um dos dois é difícil. É, Bulk e River é complicadíssimo. Ó, o Rogério Silva escreveu, Márcio, segue o líder. Roberto Carvalho, aí fenômeno, tá mandando bem, hein? Ó, você tá com nível classe A aí, o pessoal tudo elogiando a gente. Galera, uns amigos de trabalho, outros amigos de mais longa data, igual o Rogério, que tá lá em Maringá, o Rogério. Maringá. Flamenguista fanático. Eu vou perder aqui meu companheiro de trabalho logo, logo. Luiz Roberto Boraschi. Ah, deu umas caras o Boraschi. Eu ia colocar o áudio dele aqui pra vocês, telespectadores, ouvir, mas não posso, porque ele falou que tem que lavar a cantina, que tem bastante serviço e ia receber uns convidados especiais. Então, hoje, ficou por conta do Marcião e o William estar comandando o programa aqui, mas na próxima, Luiz Boraschi vem e traz uma camiseta oficial pra sortear nesse programa. Vai trazer? Vai. Luiz é fera. Tem os contatos, né? Ele tem, e muitos. Ele é diferenciado. E aí, meu amigo Marcião, outro lateral pra gente estar escalando aí, eu vi que você escalou um lateral que subiu o nível, é ele que você vai escalar? É esse aí, é. É o de camisa branca aí mesmo? Isso, uma da minha opção é o Danilo Avelar, lateral do Corinthians. O Corinthians joga com o Ceará em casa, vem nessa crescente no campeonato, terceiro lugar. O Danilo Avelar, ele chegou com desconfiança, a torcida pegou um pouco no pé, ele tá melhorando a cada jogo e hoje é dispensado. Eu tenho uns grupos de futebol que fala, sim. E muita gente tava xingando o Danilo Avelar, eu falei, calma gente, calma ele. Eu acho que até passou pela cabeça dele, de repente, nem ter renovado, né? De repente, de ter voltado. E o pessoal ficou lá, principalmente a torcida do Corinthians, de chamar o menino que saiu lá, que foi pra Espanha. O Arana. O Arana, acho que pesou na cabeça dele, ele falou, não, vou jogar bola. Rapaz, o homem tá jogando bola, fez mais gol que o Dudu. Os caras falando, fez mais gol que o Dudu, mas agora não, acho que o Dudu passou ele, né? Dudu que, em decisões, me desculpa a sinceridade. Tá deixando a desejar. Tá deixando a desejar. Dribla, corre, mostra a raça, mas na hora de definir, parece que não vai. O Palmeiras agora com o Mano Menezes, se muda isso, apesar de eu achar que ele e o Felipão são muito parecidos, é, taticamente. Eu vi o Menezes dizendo assim pro Felipe Melo, é, o Felipe, o Felipão, o Mano Menezes falou assim, você é um bom zagueiro. Aí o Felipe Melo falou, mas eu não sou zagueiro. Aí ele falou, agora é. É, entendeu? Tá perrado. Vamos ver, né? A torcida do Palmeiras não ficou contente, né? Eu vi protestos gerais da torcida contra o Mano, até pelo histórico dele. É, por ele ter passado pelo Corinthians e tudo mais. Tem essa, ainda existe muito essa rivalidade. Eles queriam um treinador, acho que, de um mais top ali. Chegou a cogitar o José Mourinho, o próprio Sampaoli do Santos chegou a aparecer, né? A Crefisa podia fazer isso, né, gente? A Crefisa tem o problema. E eu acho que um treinador da característica do Sampaoli no Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ficaria num nível altíssimo de jogo. Aí dava até medo, de verdade, falando, hein? Porque time tem, né? Vamos lá, escalar zagueiro? Sim, vamos lá. Eu vou colocar ele, o cara, Pedro Jeromel. Pedro Jeromel, ó, tô com minha colinha aqui. Pedro Jeromel, o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro. E é uma boa. Pedro Jeromel dificilmente faz pontuação baixa no Cartola, né, Marcelo? Ele é um bom zagueiro, né? Ele tem uma... Acho que tá faltando ainda a chance dele na seleção brasileira ali, definitivamente pro futuro, né? Porque a gente tem os zagueiros hoje, mas eu falo assim, pensando já em Copa do Mundo, né? A gente tem hoje dois bons zagueiros, né? O Thiago Silva, o Marquinhos é dessa nova geração, mas o Marquinhos pode estar firme. Mas eu acho que o Pedro Jeromel merecia uma chance na seleção brasileira. Eu gosto muito do futebol dele. Eu também. Ele é muito raçudo. Ou quem gosta mesmo, quem acredita que o Grêmio não toma gol do Cruzeiro, pode colocar o Kahneman também e deixar os dois aí. Aí é uma loucura aí, né? E aí, o que você pode mandar na nossa zaga também, Marcelo? Eu fui pro outro zagueiro também que vem me surpreendendo no campeonato. Chegou desconhecido por boa parte, né? Eu já tinha ouvido falar nele por acompanhar um pouco o futebol internacional, o futebol espanhol, o Pablo Mari. Pablo Mari. Chegou, tomou o lugar ali, a função de titular, muito elogiado pelo Jorge Jesus, muito elogiado por boa parte da torcida do Flamengo. E eu vou, acredito, vou confiar nele nesse jogo. Acho que é um zagueiro firme, bom zagueiro. É, o Flamengo vai jogar fora de casa, é na ressacada, né? Na ressacada. Ressacada contra o Havaí. É, às vezes eu acho que o Havaí costuma dar trabalho pro pessoal, mas o Flamengo é capaz que faz uns 3, 4, 4 gols. Prontou pra cima do Fluminense, né? Mas eu falo assim, o Fluminense também não tá lá. Não tá lá aquelas coisas. Tá mal das pernas, né? Tem aqui, agora, meio campo, é isso? Meio campo, é isso. Quer começar? Pode ser. Se você começar, você escala dois, é isso? Não, pode ser. É, pode começar então. Eu deixo o melhor, sempre os melhores vão. Olha, eu vim insistindo bastante nele, tô joguei agora, ainda mais que ele tá um pouco desvalorizado. Carlos Sanches do Santos, Santos e Atlético Paranaense, um jogo bem disputado, bem igual. Precisa de achar que o Santos, por jogar em casa, leva a vantagem. Então, eu vou apostar no Carlos Sanches. Faz tempo que ele não faz aquela pontuação alta, né? É, faz tempo. Mas é um bom jogador, faz tempo que a gente fala, acho que é umas 3, 4 rodadas. Ficou de ir, de jogar, foi no banco, acabou entrando depois, né? Certo, com certeza. Ô, Márcio, eu vi que esse cara é um dos mais escalados do Cartola e vou passar pra você que tá nos assistindo. Everton Ribeiro do Flamengo. Eu, particularmente, não gosto de escalar ele no Cartola, mas eu acho que contra o Havaí ele vai mostrar um futebol que tá na hora dele fazer uma pontuação boa, né? É, nessas últimas jogos do Flamengo ele começou a aparecer mais, né? Ele começou bem, deu uma caída, agora tá voltando a atuar bem. Parece que tem alguma coisa que segura ele, eu não sei, parece que ele tem medo, não sei. Você fala, de repente, às vezes falta um pouquinho de confiança, eu não sei. É, é confiança, só pode. De repente, ele tá adquirindo essa confiança agora ali com esse novo jeito do Flamengo jogar, desse jeito mais agressivo. E ele tá se dando bem, porque quando ele jogou no Cruzeiro, o Cruzeiro era um time agressivo, era aquele time que tava sempre no ataque. Tinha Ricardo Goulart, tinha Sobs, então tinha um time bem à frente e é onde ele se destacou bastante. Então, de repente, o Flamengo antes tava naquela pegada um pouco mais pra trás, quando eu tava com o Abel Braga. Agora, com o Jesus jogando um pouco mais à frente, ele tá começando a aparecer o futebol. Então, eu acho que é uma boa, é um jogador que tá entre os mais escalados e eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa partida. Everton Ribeiro e colocamos também o meio campo, o Sanches. E quem que você... Agora, umas outras opções pro meio, né? Eu tinha colocado uma delas, o Everton, do São Paulo. Certo, o São Paulo joga contra o Inter fora, é uma loucura. Isso. Mas é um bom, é uma boa. Uma outra opção minha seria o Cazares, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai até o Rio enfrentar o Botafogo. Os dois times já tiveram confronto pela Copa Sul-Americana, o Atlético levou a melhor. E o Botafogo vem naquela intermediária. Então, eu acredito que pra esse jogo entre Cazares e Everton, eu vou dar um voto de confiança pro Cazares. 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 Tá aí, o Cazares, esse menino aí que eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque teve um jogo que eu tava apostando com um amigo e coloquei ele e o Ricardo Oliveira. E era ele de capitão. Ele fez uma tabelinha com o Ricardo Oliveira lá e fez o gol. Foi um golaço. E eu ganhei um trocadinho aí e até hoje eu sou grato a ele. Então tem um motivo, né? Tem motivo pra gostar do Cazares. Eu gostaria do Cazares no Corinthians, viu, cara? É. Já revelaram aí que eu tenho uma afinidade pelo Corinthians, agora eu não posso fugir daqui. Pode fugir. Mas eu não torço pra nenhum time. O que eu mais gosto é o Corinthians, gosto um pouco do Palmeiras, né? Do São Paulo. Gosto tudo desses times. Atacante. Vamos dizer atacante. Dudu. Quer começar? Dudu. Dudu. Dudu vai chegar, vai ver o Mano Menezes e vai falar. O Mano Menezes já vai dirigir o... Já tá no cartola. Eu não olhei isso aí. Eu não vi ainda, tá bem. Não... Ó, o Dudu. Vamos identificar aqui. O Dudu, ele vai entrar com uma confiança que pelo menos dois gols ele vai guardar lá. Vai jogar contra o Goiás. O Goiás tá desacreditado. Já tá assim, ó. O Mano Menezes já tá no cartola lá. Ô, danado. Tá caro ou tá barato? Você consegue ver? Ah, ele tá barato. Não tá na média boa. Ele tá... Tá lá embaixo. Começa com 9,44. Por ser o técnico do Palmeiras, que possivelmente o Palmeiras não vai perder, né, gente? Compensa você pôr o Mano Menezes de técnico aí. Mas depois a gente fala sobre isso. Dudu é o atacante do nosso time e o Márcio Coelho vai passar um outro atacante. Eu vou apostar nessa rodada também no jogador que volta e meia apronta, né? Conhece o mini-missile aleatório? Volta e meia apronta? Quem que é esse aí? O mini-missile aleatório, Marinho. Nossa, cara, eu nunca escalei ele na minha vida. Eu deixei ele escalar, pensei em escalar ele duas vezes. Nas duas vezes que eu pensei ou não escalei, ele foi bem. É, ele teve um jogo porque ele arrebentou e fez dois ou três. Hoje eu queria escalar ele e vou escalar pra ver se isso muda. Marinho. Marinho que ele deu uma entrevista muito... É só uma opção. Se vocês quiserem modificar, tiver de repente um outro atacante, tranquilo. Tem o Everaldo, gente. Tem o Gilberto. O Gilberto. Ó, essa rodada pra atacante tá legal, mas pra meio campo e pra zaga tá difícil. Eu vou colocar no nosso time, hoje eu não vou de Gabriel. Não. Ah, não. Vamos deixar nosso time ser o Gabriel? Vamos lá. Everaldo. Everaldo, a Chape vai jogar contra o CSA. Eu acredito que Everaldo vai arrebentar com a boca do balão. Até mesmo que a gente economize ou não? Economiza. Everaldo tá caro, cara. Everaldo, ele tá em dos primeiros. É o mesmo preço que o Gabigol, se for ver. Mas eu queria tá dando uma corrida do Gabigol no nosso time. Até porque ele foi bem a última rodada, né? É, ele não vai valorizar, né? Mas pode fazer pontuação. Pode, né? A gente deixa a opção pra você. Se quiser seguir a nossa dica com o Everaldo, beleza. Everaldo, o Gabigol vai... Gabigol ou o Gilberto. Ou o Gilberto, são três boas opções. O Gilberto, eu tô com raiva dele. É, eu também. Eu escalo, ele não vai valor. Ele não fez nada também. Ah, rapaz. Falta o quê? Falta mais um... Falta agora o nosso técnico. Falta agora o nosso treinador. Fala aí, Marcelo, você que é o mais experiente aqui. O meu treinador tá com um valor acima do que a gente tem. Então, uma segunda opção pra essa partida, poderia seguir a que você deu agora há pouco. Um voto de confiança ao Mano Menezes, que tá chegando. Tá estreando. E vai pegar um Goiás que não vem muito bem no campeonato. E o Palmeiras tá precisando reagir. Energia nova, treinador novo. Quem sabe é essa partida que o Palmeiras vai se estagar. O Palmeiras já entrando com 2x0. Fazendo 2x0. Até mesmo que vai jogar contra o... Melhor contra o Goiás. Contra o Goiás. Seja igual. Fazendo 2x0, o pessoal já fala... Oh, mano, chegou bem no segundo match. Se empatar, meu amigo, 1x1, 0x0, o Mano Menezes vai... Já. Então, acho que é uma boa, Mano Menezes. Essas possibilidades, né? Ou ele já começa ali mostrando que pode ser o treinador que o Palmeiras... Ou senão vai confirmar apenas o que o torcedor já diz que ele não serve pra ser. Eu prefiro dar um voto de confiança ao treinador. Eu não sou palmeirense, mas acho que o torcedor do Palmeiras tem que dar esse voto de confiança. Tem que acreditar. Até porque ele não é um mau técnico. Não. Ele tem histórico. Ele já ganhou título, já treinou a seleção, apesar de não ter ido muito bem. Mas ele tem uma bagagem, mano. Tem um conhecimento de futebol. E, de repente, com esse time do Palmeiras, ele consiga trabalhar bem. Um abraço pro meu amigo Fernando Nunes, o baiano. É o cara que mais fala e menos joga cartola. Que eu nunca vi igual. Depois você lê aí que o meu acabou de acabar a bateria. Lembrando também, gente. O William Turter é palmeirense. Quem falou? Temos foto dele com a camiseta do Palmeiras. Luiz Boraski. Ah, o Luiz fala muito. E ele disse, o Márcio colocou um coelhinho, é o cara. Ô, Luiz. Você é o cara, Luiz Boraski. Vai deixar queimar o feijão aí, hein? Minha mãe assistindo aqui também. Oi, boa tarde, meninos. A minha namorada, Rose, também. Fala o nome da mãe. Minha mãe, Maria do Carmo. Manda um beijo pra namorada. Beijo. Fala aquilo lá que você falou. O que você falou pra namorada. Aquelas três palavras famosas. Eu te amo, né? Ai, quebrei o cara agora, hein? Ó, lembrando que também a gente passou o Mano Menezes aqui como técnico, gente. Mas, ele não tá no meu pessoal e acredito que o Márcio não vai deixar no pessoal dele. Eu tô indicando no meu aqui. Provavelmente eu não vou tirar o Jorge Jesus. Que é um treinador que vem com uma boa média também, né? Técnico é um técnico que você tem que escalar. Um que você tem a certeza que o time vai ganhar. Porque se o time empata ou perde, o técnico não faz aquela pontuação boa. Tem alô pra mandar, Marcião? Eu queria agradecer aqui, né? Mas todo mundo que tá compartilhando, que tá participando, que tá acompanhando o nosso programa. Tá legal, tô gostando. Espero que as nossas dicas estejam ajudando. Igual a gente fala, é sempre uma dica, é sempre uma possibilidade. Às vezes ele pode ir bem, pode ir mal também. E a gente vai mal junto, né? Com certeza, estamos ao vivo. Hoje é o quê? Hoje é quinta, quinta-feira. Então amanhã pode dar como improvável o jogador que a gente tá escalando. Então você tem que ficar sempre de olho e tá trocando aí, né, Marcio? É, tá lá também o Fernando, onde se você quiser, ele ajuda você a escalar. Fernando, você vai vir aqui no próximo programa, tá? Próximo programa você e o Luiz Boraschi vai estar de volta aqui. A gente vai fazer uma aposta ao vivo. Eu e você, quem fazer mais pontos? Se eu perder pra você, eu raspo a barba. Se você ganhar... Ixi, agora eu rasco o sério. Se você perder, você raspa a cabeça. Combinado? Vamos ver. Combinado? Um abração pra todo mundo, obrigado. Ó, lembrando que se você quer participar, manda um e-mail aí, ó. Nossa Liga, você pode ganhar um troféu. O e-mail é radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. No final do primeiro turno tem um troféu e no final do campeonato também um troféu. Você não paga nada pra participar. Falei, Marcio? É isso aí. Pode participar, pode dar dicas aqui pra gente. Até, se quiser mandar pra gente, ó, no próximo programa escala tal que isso vai bem. A gente vai passar aqui. Analisar, pelo menos. Vamos analisar, porque... Controle de qualidade é LB. LB. Luiz Vorazki. Luiz Vorazki. Ele que disse que depois que ele chegou aqui, a gente começou a ir bem no Cartola. Ele falou, depois que eu comecei a ajudar vocês a apresentar o programa que tá com a audiência boa, cara. Eu falei, é lógico, é que a sua beleza é imprescindível. Ele é o rei do Cartola. Beleza, galera? Um abraço pra todos e a gente fica por aqui. Ah, o capitão? É verdade. Ó a produção. Eu acho que é alguém que podia ajudar a gente a escalar o capitão, né? Alguém que... Ó, fala aí quem que tá no nosso time. Ele dá um passada limpa aí, produção. Tem como colocar aqui? O nosso time, vamos lá. Estamos com Douglas, Frederic, Danilo Avelar, Pablo Mari, Jeromel e Felipe Luiz. Carlos Sanches, Cazares e Everton Ribeiro, Marinho, Everaldo e Dudu. Eu vou falar pra você, cara. Você acha que vale a pena? Marinho ou Dudu? Eu também acho que o Dudu pode ser uma boa opção. Eu iria de Dudu. Se for pontuar bem mesmo, quem tem mais chances é o Dudu. É o Dudu, né? Ah, vamos colocar o Dudu de capitão, né? Pode ser. Ver se tem alguém que falou alguma coisa. Mas é, acho que ainda não, porque o delay atrasa um pouco. Mas eu acredito que o Dudu... Ah, colocaram aqui Marinho, o Luiz Roberto Borassi, que falou que o Marinho... Marinho? Marinho, a opção... Ih, rapaz... O Borassi falou Marinho? Então vamos de Dudu, né? Beleza, galera? Um abraço pra todo mundo e até o próximo programa. Valeu? Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.